Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez estamos voltando aqui com os jogos antigos no canal Dessa vez mano, joguinho de kart clássico velho, clássico aí da Sony, quem aí já jogou Crash Team Racing? Cara, eu jogava esse jogo aqui no Playstation 2 se eu não me engano, tinha uma versão que vinha com o Twin Sanity, esse e o Bandicoot 4 se eu não me engano Cara, eu era horrível nesse jogo mano Eu era horrível e hoje vamos relembrar esse clássico aqui da Sony, aquela cópiazinha, a cópia bem feita de Mario Kart Vamos escolher o nosso personagem, já estamos aqui na tela de escolher o personagem de quem vamos jogar hoje mano Eu fiz o teste de Crash, mas eu não quero com Crash mano, eu quero ir com um personagem diferente Deixa eu ver aqui, aqui temos o Crash né, que é o principalzão Vamos jogar com ele então? Ele parece ser bem simples aí, assim como Crash também é Aqui vamos pôr o que? Vamos criar um nome bacana aqui pra fazer aquela marca Aquele início Aí beleza, o nomezinho like, que já é uma deixa, pra que? Pra que será? Não sei cara, não sei, vamos salvar aqui ó Aquele ali foi meu teste Eu acho que like mano, deve ser pra vocês comentar né É, deve ser pra isso mano Tô zoando galera, se possível deixa o like aí E vamos lá, vamos lá, tem que esperar essa máscara falar Olha que diferente cara Agora eu me pergunto com os outros personagens que máscara seria Porque com Crash era com Uka Uka normal É Uka Uka o nome da máscara? Eu não sei Com aquela máscara lá, padrão lá Dos jogos clássicos do PS1 Beleza, começando aqui, vamos dar um... Opa, opa, calma Como é que eu jogo? Ah tá Pô, tava jogando agora, mas não lembro já É porque tem como jogar tanto no analógico Quanto na setinha né Então vamos entrar aqui na primeira corrida Vamos tentar ganhar ela É o mesmo esquema do Mario Kart E esse eu acho que todo mundo jogou né Desde o primeiro, se não me engano, do Super Nintendo Até o Mario Kart 8 Que foi o último aí lançado pro Wii U Inclusive tem que lançar Mario Kart novo Nintendo Vocês não acham? Nossa mano, tá com console novo aí Não lança Mario Kart, véi Oh, acho que eu queimei a largada Mas vamos lá Aqui o sistema é ganhar, obviamente Mas ferrar com a vida dos oponentes Mano, pegamos essa TNT aqui O que a TNT vai fazer? Vai explodir né Joga ali pra trás Não, mas esquema bomba mesmo do Mario Kart lá Só que aqui não tem um botão de derrapar Pra fazer os drifts e... Oh, mais um desse Joga aí pra trás Alguém deve cair nessas bostas aí mais pra frente Se não for eu né Opa, aqui é Nitro Não é Nitro isso? É Nitro, ó Dá pra soltar o Nitro Eu achei que eu não ia pegar aquilo Importante pegar esses Nitro aí Que fica no... Esses turbo que fica no cenário Esse daqui eu jogo pra trás também Aí caiu ali a trouxa Perdeu posição Duas posições Toma, ó Quase que eu caio ali no meu próprio TNT, mano O cara é burro, cara O cara é burro Aqui não tem um sistema, né Como eu tava falando de fazer drift Tipo, ó Caraca, mano Olha como eu sou burro, cara Isso daí foi o que eu tinha jogado mesmo Eu falei que eu ia cair no meu próprio armadilha Quando o cara é ruim é assim mesmo Agora eu tenho que passar essa daqui Inclusive eu tinha ferrado com a vida dela, mano Mas agora ela passou de mim Vamos lá, vamos lá Tamo em segundo, cara Dá pra vencer isso daqui facilmente O que que é isso? Eu vou soltar Nossa, mano Que eu sou besta demais No caso isso daí então É só se alguém entrar na minha frente Eu posso tacar ali no Numa esquema banana, né Ou casco do Mario Tem como jogar pra trás? Não tem Tentei jogar, mano Pelo menos derrotei ali A minha armadilha que eu tinha deixado Que é só eu que tô deixando a armadilha E sou o único que tá caindo nelas Pra vocês verem o nível, mano Vou jogar essa daqui Eu tentei pegar outra ali já pra compensar Mas não deu certo Então vamos ganhar Aí beleza Ganhamos essa daqui 1 minuto e 55, cara Ficou em primeiro aí com N Cortex Cara, eu tô com vontade de jogar Os original lá do PS1 Teve aquele remake Barra remaster Do PS4 Mas eu ainda prefiro o original, mano E quem é essa aí? Quem é você? Eu não quero saber de você não, ó Esquipei mesmo Que eu não tô nem ligando pra ti Então vamos pra próxima corrida Tá ali no mapinha ali, ó Minimapa ali do lado No lado inferior direito Como é que dá ré nesse jogo, cara? É o... Não, esse botão pula Esse também pula Eu não sei dar ré nesse jogo, não Quase que eu fico preso ali Mas consegui dar um jeito de sair Então vamos ali na próxima corrida Que já tá aqui na frente, ó Tem duas Esse jogo é extremamente difícil Mais pra frente, né? Tem uma galera que joga muito ele no YouTube, cara São uns ninjas desse jogo aqui Mas eu não Então tá Ó, vamos tentar não queimar esse daqui Eu não sei como que queima, não A largada Eu não sei se eu queimei a largada Eu não sei se saí bem Eu acredito que foi normalzinho Eita, peguei mais um aqui Vamos tentar ganhar essa daqui Pra fazer bonito no vídeo, cara Nossa, que isso, cara Parei o tempo Eu acho que eu... Dei um slow motion Só nos inimigos Eu usei e consegui passar Daqui que tava na frente, né? De repente a... O tigrezinho ali foi pra trás Aquilo ali não me importa O que me importa É esses daqui, ó Mano, é esse que nós quer, cara É esse que nós quer Isso, vamos deixar esse aqui Pegou em alguém? Ih, pegou, cara Mas é... Não, acho que não pegou, não Opa, que isso? Hum, que épico, velho Estrela, pena que não tem música Ô, trouxa Por que você pegou meu item, cara? Esse item era pra ser meu Mas se ferrou, mano É a justiça, velho A justiça faz isso aí pra gente Às vezes Às vezes funciona A maioria das vezes Não acontece nada Aí, peguei uma... Bolota verde Brilhante Cintilante Que vai ficar ali em volta Fazendo o que que vai fazer Eu não sei, cara O que que vai fazer na... Ih, sumiu já Esse daqui eu deixo pra trás, né Eu tinha testado esse daí já Quero testar todos os itens, mano Pô, tamo na última volta aqui Eu não posso fazer burrice agora, não Vamos deixar esse aqui Já que tá na última volta Não tem chance de eu cair ali Ih, eu acho que pegou alguém Não pegou? Vamos ter o... O apitozinho da morte Ô, trouxa, mano Olha aí Vamos perder, cara Olha isso, mano Perdi O jogo roubou, cara Não sei o que aconteceu ali Meu... O Cortex teve um derrame mental ali Pulou igual um retardado E morreu, mano Perdeu a corrida Mas o vídeo é esse, galera Se curtiu o vídeo Deixa aí o like Se é novo no canal Dá uma olhada nos outros vídeos aí Se inscreve aí, beleza? Até mais Fui E aí E aí E aí E aí